Um levantamento feito com mais de 3.500 pessoas em todo o país revela que 62% dos tutores que se identificam como pais ou mães de pet, eles investem em média mais de R$ 1.100 por mês em seus companheiros de quatro patas. Na hora do banho, nada de grandes cubas de inox. Aqui, a ducha é relaxante. A banheira, no estilo vitoriano, combina com a decoração do ambiente e transforma a higiene dos bichinhos em um momento de bem-estar. Um cuidado que a Vanessa não dispensa. São nossos filhinhos de coração, nossos filhos pet, né? Então a gente já começamos com a areta, uma vira-lata que veio e apareceu na nossa vida e agora temos também o Hubble, que é um bulldog, né? Que sempre fez parte ali, é a alegria da casa, né? Um estudo que ouviu mais de 3.500 pessoas em todo o país mostrou que 62% dos donos de animais de estimação se consideram pais ou mães de pet. Eles investem em média R$ 1.132 por mês nos animaizinhos. O valor é 96% maior do que os gastos daqueles que se consideram apenas tutores. Tem que ser um ambiente que acolha e que dê alguns cuidados. Um exemplo, né? Na hora do secador, que o barulho incomoda e aqui tem proteção auricular. Então todos esses cuidados que não são todos os pets que acabam ofertando. Então o bem-estar do bichinho a gente sempre tem que estar cuidando sim e vendo onde leva, né? Pra poder acompanhar. A Alessandra é dona de uma rede de pet shops em Curitiba e conta que o mercado mudou muito nos últimos anos. Na esteira de produtos, é possível encontrar filtro solar, perfumes, alimentos naturais e até roupa para neve. Existe hoje esse conceito de famílias, né? É, multi-espécies, né? Não tem mais aquela coisa, é quase da família, não. Ele é da família, mas ele é de uma outra espécie, né? Então acho que isso mudou muito o mercado. Nos Estados Unidos, a grande moda são as barbearias pet, né? Então o tutor vai fazer a sua barba e o pet faz o seu banho e tosa. É algo que ainda não chegou no Brasil, mas eu imagino que em algum momento pode vir a chegar tanto para a barbearia quanto o salão de beleza, né? E além do mercado de estética e bem-estar, também há uma preocupação com a saúde dos animais. Este pet shop acabou de inaugurar um consultório veterinário dentro da loja que fica em um shopping de Curitiba. Mais comodidade para os animais e para os donos. Atender doenças é tratar o animalzinho, mas principalmente pensar na prevenção também. Então os animais que já vêm para atendimento aqui, para banho e tosa, para a gente fazer a vacinação deles, a vermifugação, fazer todo o cuidado prévio antes deles terem alguma doença.